Sejam todos bem-vindos! Hoje a vovó Vera catou um pouco de feijão ando seco e vou bater, porque assim eu gosto de misturar meio a meio no outro feijão e cozinhar. Eu adoro! Vamos lá! Eu já dei uma batida para adiantar, aí eu pego e coloco assim no saco e... É uma delícia! A gente não vai deixar perder não, porque ele é rico em vitaminas. Muito bom! Já tem mais para caçar. Agora eu vou botar na peneira. Vamos lá botar na peneira. Aqui eu coloco na peneira. Vou dar uma mexidinha assim, e vamos descartar essas farinhas aqui. O feijão está de todo lapicinho. Tem para esse cachorro, mas é assim mesmo, né? Passa alguém, aí eu explico na peneira. Isso aqui é do feijão. Muito lindo! Muito bom! Aí a gente põe na mesa. Eu só não vou lavar ele agora, para pôr ele secar, porque o resíduo que tiver assenta para cima, né? Porque o tempo também está chuva. Então, vamos lá. Agora eu vou dar uma abanadinha. Vamos lá? Ó! Vai tirando as farinhas. Ele fica bem limpinho. E depois a gente põe em uma água. O que vir para cima, a gente tira. Lava ele e deixa secar novamente, né? Para ficar bem limpinho. Se não quiser lavar, também pode deixar. Na hora que for fazer, lava e tira o resíduo de cima, olha. Que maravilha! Linda, né? Ela ficou perfeita. Vou mostrar para vocês o tanto. Maravilhoso! Olha, fica umas coisinhas assim, ó. Mas nada que impede a gente de escolher tirar os resíduos, né? Vou lavar bem lavadinho. Olha que maravilhoso! Um beijo a todos. Espero que vocês gostem. Se é assim que eu bato o feijão ando. Tchau! Tchau!